Fala galera, beleza, sou bem-vindos a mais um vídeo, já vejo o volume tá bom, dessa vez Stick Hero, um joguinho interessante aqui que eu achei, dos mesmos criadores de Amazing Chef, ladrão massa, um negócio desse, bom, você segura o dedo, aumenta o tamanho da vara, é uma jogabilidade simples, porém é complicado, porque começa a diminuir, dá pra, nossa, você vê, se você clicar uma vez na tela, ele vira de cabeça abaixo pra pegar essas cerejinhas, meu recorde é 7, pra você ver, eu sou pior nesse jogo do que no Flappy Birdie, Vamos aqui, não tem muito mais o que mostrar, é só que, uma coisa que é chata nele, é que tem muita, tinha, pelo menos tinha muito anúncio, e aí, na hora da jogabilidade ficar muito chato, inferno, Nossa mano, só vou terminar o vídeo aqui quando eu terminar isso mesmo, quando eu bater meu recorde, vamos aqui, você com o tempo, nossa, vai pegando a manha, nossa, dois pontos, é muito aleatório, isso é legal e é chato ao mesmo tempo, O legal é que é mais difícil de enjoar, o chato é que não dá pra memorizar direito, ou eu que sou muito ruim mesmo, bom, tô vendo aqui que vai ser difícil, eu bater esse recorde, o jogo é grátis, Se você tiver root, você pode utilizar o lookperter pra, pra acabar com os anúncios, o lookperter tem uma opção em que você bloqueia os anúncios, nossa mano, sou muito fera, Se você bloqueia os anúncios, mas, antigamente devia ser pior, agora não me incomoda muito não, rapaz, é parceiro, Não sei, não, inferno, bom, é, 10, minha nova recorde, meu novo recorde, bom galera, é isso, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal aí, pra me ajudar, pra seria, Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final, ele é grátis, lembrando, só tem anúncios, essas coisas chatas, portável, e é isso, muito obrigado a todos vocês, fui!